Voltamos. Deixa eu desligar essa breguessa aqui. Voltamos! Bem-vindos à minha cozinha novamente. Hoje nós vamos continuar tudo que a gente deixou sem terminar ontem. Olha só o que tá rolando já por aqui. Aqui já tem manteiga pro purê, porque eu estou cozinhando batatas pra fazer um purê de batatas. Aqui tem bacon, que eu vou fritar essa cebola e vou fazer uma farofa brasileira. Aqui eu vou fazer uma sobremesa. Lembra que eu falei que eu comi lá na casa do pai do Carlinhos e eu tô aguada pra comer isso? E aqui eu tenho um pouquinho de bacon, que o Ita sentiu o cheiro e pediu. E aí eu vou primeiro fazer essa leva, aí eu vou ter que mexer com o peru, pra botar o peru no forno. E aí depois eu vou terminar aquilo ali, que é o mac and cheese. Será que vai dar tempo? Aqui temos uma manteiga que eu já deixei preparada ontem com ervas, pra passar no peru. Vou besuntar o peru de manteiga e botar no forno. E rezar pra que fique bom. Será que esse peru já é aqueles que vem temperado? Não sei. Vamos lá! Muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer. Quem temos aqui? O peru. Eu ia fazer uma carne assada, né? Porque nem todo mundo gosta de peru e se o peru ficar ruim, pelo menos a gente tem uma carne pra garantir. Acabei não comprando. E só vamos ter peru. Vamos torcer pra esse peru ficar bom. Como é que eu vou abrir essa breguessa? Vou colocar vocês em cima da panela de óleo. Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ah, eu posso colocar um livro em cima da panela de óleo, porque eu sou muito inteligente. Perfeito. Vamos descartar esta água. Eles guardam os pezinhos do peru no tobinha dele. Carlinhos, bota aí a Mônica com o peru na cabeça. Esse daqui não dá pra enfiar na cabeça, que é pequenininho. Dá pra ver as mãos. Agora ela vai temperar esse negócio. Eu vou botar. Peguei uma receita. Fácil. Peru fácil. Sem erro. É essa. Aqui dentro, aqui ó. Vou botar ali os tempos. Vou colocar sal, pimenta. Um limão. Uma cebola. Uma maçã. E já era. Aí descolar aqui a pele dele, né? Pra passar a manteiga aqui por baixo. Da pele. Passar a manteiga. E forno. E só. Eu vou fazer uma caminha, né? Na forma. Porque eu não tenho aquela gradezinha de colocar na forma. Pro peru não ficar assando na aguinha que ele solta. Então eu vou botar uma caminha de vegetais ali. Beleza? Mostro pra vocês quando estiver pronto. Eu vou fazer um take. Enquanto eu tô mexendo com o peru. Aí você pode agilizar. Você pode dar umas cortadas. Pra não ficar só agilizado, sabe? Tipo. Deixa um segundinho, corta um pedaço. Deixa um segundinho, corta um pedaço. Pra você agilizar tudo. Aí fica mais dinâmico. Ou não precisa usar nada também. Se já tiver bastante conteúdo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou pausar. Pra poder arrumar outra forma. Ah, deixa assim. Finalmente, tô usando a frisinha petrecha aí da parafusadeira aí. Eu uso quando tem que ralar muita coisa, né? Não vai ralar tudo aí, não? Não, né? Esse lado aqui não está, mas só do lado. Agora eu não tenho que ralar pouquinho, não. Porque dá muito trabalho pra lavar, né? Mas é o único que tem que ralar. O purê de batata doce, que é aquele que vem botar o chá de marshmallow. O molhinho, que é comum nessa época do ano, que ninguém come nunca. Eu adoro, senhor. Só tu gosta dele. Nossa, adoro. Aí a senhora troca fez pano, eu sou brasileira. Eu achei bem. Fez purê, empelotado. O que mais tem de comida, senhora troca? Arroz. Arroz e feijão pra criançada que gosta. Saladas. Vai ter um pudim de ser pano, senhora troca. Se você soubesse que ia chegar esses doces maravilhosos da Sanji. Aqui ela tem outro doce processo. Mais outro doce. A senhora troca, eu tenho uns histórios. Chegou, os doces na porta. E a senhora tá toda feliz, pensando que era pra ela. E tem um bilhete pra Flávia de presente. E a hora que eu falei, ai, vou fazer pudim e é tipo um pavê. Eu falei, só isso? Aí eu ia fazer um brigadeirão. Eu falei, não, tá bom. Eu comprei um pão doce no mercado. Tem bastante comida aqui. Vai sobrar bastante pão. O pessoal vai levar a comida pra casa. É que a Flávia não tinha avisado, né? Que eles tinham pedido doce pra sojinha lá. Aí a senhora, a senhora tá achando que era pra ela. Foi aquela arbrecinha de tristeza. Achando que era pra ela. Quando a gente ia em presa, a gente cobrava taxa pra receber, né? É verdade. A gente pode cobrar em brigadeiro. Vamos cobrar em brigadeiro. Quando eles chegarem, a gente vai cobrar. Veio faltando um. Viu que veio? Foi o entregador dele ter comido. Não acredito. Veio faltando um brigadeiro. Dez? Dez? Vocês já viram Friends, a Mônica? Na senhora, Trô? A piada é repetida, né? É que eu botei no Instagram. Ninguém aqui do vídeo viu, tá, senhora? Botei a mesma piada no Instagram. A senhora comprou salames diferentes, bolacha. Esse aqui é muito bom. Não vai sobrar esse aqui, senhora, pra repetir. Comer, desceu. Mas não tem repetir. Ah, é só pra quem pegar e comeu? Opa, aqui é multa. Olha só. Esse é só o aperitivo, mais 35 pratos que a senhora Trô fez. Vamos comer com salame. Já tô comprando 30 aqui do salame. Aqui não tinha pacote pequeno. E esse molde de carne moída aí, senhora? Esse daqui é tipo um obriscar de... Esse daqui, como é que chama? Ai, meninas, esqueci o nome em inglês, em português. Gelé de figo. Que chique, hein, senhora? Parabéns. E esse queijo aqui a gente tem que morder. Cobrir? Nossa, como diz aqui que você é. Vai aparecer uma dentada assim na mesa de frio, velho. Do Carlinhos. Não sei o que a gente fez aqui. Agora você tem que, ó. Você tem que usar Instagram quando ele surgiu. Tira uma foto dele e posta no Instagram. Que era mini-totel de comida, hein. É verdade. Seu Ricardo, vem aqui um pouquinho. Você pode aparecer no vídeo, seu Ricardo? O quê? Você pode aparecer no vídeo? Claro que posso. O seu Ricardo. Tá uma família toda ali comendo. Eu não vou filmar a família comendo. Também tô. O seu Ricardo me convidou. Pra um projeto futuro. Futuro. Da gente comprar warehouses abandonados, depósitos abandonados e procurar bugiganga aí nessas fazendas perdidas. Tipo os quadros de TV. Igual. Que tem muito por aí. Muito. Você acha os bagulhos que é inacreditável. Você não viu minha garagem ainda, né? Depois eu vou te mostrar minha garagem. Eu comprei dois depósitos. Um depósito e uma caixa gigante abandonada. Gigante. A garagem é só isso, cara. Só caixa abandonada. A Carol quer me despejar de casa. Mas é legal. Ela gosta dessas coisas, cara. E às vezes você acha uma... Tipo assim, eu acho que em cada 10 você acha uma que paga as outras 9. Eu acho. Pelo menos o programa de TV mostra isso, né? É. Que os caras ganham dinheiro pra caramba. Não, no programa de TV os caras acham, olha, uma caneta de 200 milhões de dólares. Então a gente tá planejando pro futuro. Daqui uns 3, 4 meses, né? Seis. Seis meses. Até a gente estabelecer. Estabelecer o time, tiver pronto. O time, rapaz. Eu queria falar assim, nem você, rapaz. O time, rapaz. Onde eu não chegar nesse nível? Vou estabelecer um time. Não é que é o time de futebol. É o time de futebol de botão, tá ligado? Mas não é o time. É o time. Em breve. Em breve não. Seis meses, mas em breve. Depende do seu calendário. Em breve. Em breve, em breve. Na internet assim, ó. Sabe que eu fiz isso pra precisar da pressão. A gente precisa mandar um projeto. Não, não vamos andar lá, não. Não, não, não. Eu falei pra rapaz. Eu tô sério. Eu quero ver isso aí. Se a gente fizer bem bonitinho, eu acho que dá legal. Se a gente fizer bem bonitinho, dá legal. Vai ir pra entrecabirinha. Porque eu fiz muita capirinha. Mas, ó. Tem uma coisa pra declarar pra vocês, pessoal do vídeo. Ninguém come minha sobremesa, gente. Eu tenho essa sobremesa na minha mente, no meu coração. Minha mente, meu coração. Quando eu cheguei no meu primeiro ano nos Estados Unidos, o Dave fez pra minha mãe lá, né? A primeira ceia que eu tive de Dick Steven, é um purê de batata doce com marshmallow derretido no forno, sabe? Isso é muito gostoso. Como sobremesa. Eu entendo que é como sobremesa. Mas só o Ricardo comeu. Quem mais comeu a senhora Troll? Então ficou um pouco triste pra mim, que ninguém come essa sobremesa. Eu acho que eu tô com uma imagem muito... Eu vou comer. Vou comer uma colherada. Eu não comi. Vou comer. Não é bom. Não é bom. Posso cortar as coxas pra comer amanhã? Beleza. Vamos guardar as coxas, sobrecoxa e asa. Ah, mas tem uns colchão grandão. A asa é gigante, senhora Troll. Você viu? Você guardou o purê e a massa com queijo, ó? Eu cuidei dessa parte aqui, ó. Ninguém come essa sobremesa, senhora Troll. De morango, ó. Não? Eu como pra você. Pode deixar. Aqui é o mac and cheese. Pessoal gostou, hein? Pessoal gostou do mac and cheese, hein, senhora Troll? Bom, gente. Não filmei. Quem viu nos stories, viu. A Flávia, a coisa mais querida, fez uma calma pra uma amiga nossa que é mega fã dela. Bom, gente. É isso. Nosso Thanksgiving foi privado, em família. Botei um pouquinho nos stories. Fiquei um pouquinho com o Ricardo aí. Vamos filmar todo mundo, né, sabe? É timidez. Encerrando esse vídeo, vou passar agora tudo. Já vou editar, já vou subir hoje. Deixa eu fazer uma pergunta pra você que assistiu até o final do vídeo. Eu normalmente edito os vídeos em live lá na roxinha. E faço muita live que não é de game lá também. Então você que assistiu até o final, que é sinal que é um inscrito fielzão, que vai até o final do vídeo e tal, responde aqui pra mim nos comentários. Você quer que eu faça esse tipo de live aqui no YouTube? Que não seja de game, que seja de bate-papo. Eu faço muita live de conversar. Tipo, eu comprei um gabinete totalmente cheio de LED e tal. Eu vou desmontar meu computador, montar. Eu ia fazer em live lá na roxinha. Posso fazer aqui porque a câmera é em mim, conversando enquanto eu monto, sabe? Esse tipo de live que não envolva game, ou até as lives de edição dos vídeos, vocês querem que eu faça aqui no Realidade Americana? Diz aqui nos comentários e eu vou dar ouvidos a vocês. Manda aí. Agora sim, se inscreve no canal, dá joinha, compartilha. Espalhe, nosso canal tá crescendo pra caramba. Teve mais de 4 mil inscritos nesses últimos 28 dias. Então ajuda a compartilhar. A gente tá botando vídeo todos os dias. Só não consegui botar ontem porque eu tava de ressaca. Muita ressaca do Thanksgiving aí em Famílias Unidas. Mas hoje eu já tô agora, amanhã cedo editando, pra já subir detalhes pra vocês hoje no sábado, que vale como a sexta aí. E segundo já tem vídeo pronto também agendado. Valeu, se inscreve aí.